Pensa Brasil, com Rodrigo Aydar. Esse seu olhar, quando encontrou o meu... Eu queria saber o seguinte, o cara não quer usar uniforme na firma. Não quero usar uniforme na firma. Ué, tudo bem, tem que usar uniforme na firma. Não quero usar uniforme na firma, vai procurar sua turma. É simples assim, né? Você é contratado para trabalhar a partir das 7 horas da manhã. Não, não quero trabalhar às 7 horas da manhã. Ué, então tchau. Agora, você querer ficar sem uniforme, num ambiente em que é preciso uniforme, você querer chegar às 9, quando é para chegar às 7, vai ser demitido. É por justa causa. E as empresas têm obrigações para zelar. Aí agora apareceu um dado novo. A empresa fala assim, tem que tomar vacina. Tem que usar uniforme, tem que chegar às 7, tem que tomar vacina. Aí o cara fala, não quer tomar vacina. E sem explicar, sem nada. Não é assim, olha, se eu tomar vacina, eu fiz um exame, mostrou o seguinte, eu não tomei nenhuma vacina. Não tomei a vacina de tétano, sarampo e tal, porque eu não posso usar nada que se entrar no meu sangue eu morro. Mas em verdade, aliás, eu tenho um problema de agulha. Se tiver gotinha, quando tiver gotinha eu tomo, mas hoje eu não posso. Inclusive, eu tenho que ficar 9 dias numa bolha. Aí, obviamente, é caso excepcional. Mas teve demissão. O Poder Judiciário confirmou a demissão por justa causa. Aí veio esse Onyx Lorenzoni, demagogo. Baixa uma portaria marota, sem vergonha, bajulador. Não sabe mais, disputa não sei com quem, talvez com o presidente da Caixa, para saber quem é o mais bajulador. E diz, eu abaixo a portaria dizendo, não pode demitir. Não pode demitir. E aí vira um melê, como se ele tivesse esse poder. Então, eu queria que você explicasse para a gente o seguinte, qual é a inconstitucionalidade. Não é nem a inconstitucionalidade. Qual é a inconsistência dessa portaria, ou a consistência dessa portaria. E se a autoridade administrativa, porque ele é um funcionário administrativo, tem o poder de reorganizar a sociedade, que é organizada, mas em leis, pô. Boa tarde, Onyx, salve Débora, salve Fábio. Boa tarde aí para os ouvintes. Onyx, é isso, meu cara. É inacreditável essa portaria. Sob qualquer ponto de vista que você queira olhar, e pior, Onyx, essa portaria, ela impõe determinadas sanções às empresas que exigirem vacinas. Ela, por exemplo, diz que o funcionário terá direito à reintegração com ressarcimento integral, a percepção do dobro da remuneração no período que ficou afastado, cria uma série de regras sem poder para isso, Eneg. Pelo seguinte, e veja só que interessante. Essa portaria editada pelo Onyx Lorenzoni, pelo governo federal, foi editada dia 1º de novembro. Hoje, voltam as sessões presenciais no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior do Trabalho. E adivinha só você, para entrar nos prédios do Supremo Tribunal Federal e do TSE, o camarada tem que estar vacinado. E não sou só eu ou você. Funcionários terceirizados, servidores e até os ministros. Aqui nos prédios da Justiça de São Paulo já é assim. Aí eu até questionei um juiz. Falei, escuta, mas estão exigindo mesmo de todo mundo? E ele me mandou por WhatsApp, em off, sem mostrar, para não se identificar, mas me mandou por WhatsApp o comprovante que ele teve que mandar para a presidência do tribunal. Então, assim, o Poder Judiciário, na maior parte das vezes, está exigindo vacinação. Só esse fato, Eneg, por si só, seria suficiente para a gente perceber que essa medida do governo federal não sobrevive ao primeiro sopro, à primeira ação que decide contestar. É uma medida lamentável, para dizer o mínimo. E aí, Eneg, ela fere não só o bom senso, mas vários dispositivos constitucionais. Porque, primeiro, essa portaria, ela equipara o ato de você discriminar uma pessoa pelo fato de ela ser negra, pelo fato de ela ser homossexual, pelo fato de ela ser mulher, discriminação de gênero. Ela equipara isso ao fato de você, aspas, discriminar uma pessoa que se recusou a tomar vacina, como se isso fosse uma discriminação. E por que não é uma discriminação, Eneg? E aí vem a explicação importante. É o artigo 7º, inciso 22 da Constituição Federal. Diz que é direito do trabalhador que a empresa crie meios para redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, de higiene e de segurança. No ambiente do trabalho, é dever da empresa, direito do trabalhador, que se criem regras de saúde para garantir a saúde e a segurança dos funcionários. E essas regras se sobrepõem a alguns direitos individuais. Como as empresas vão proteger seus funcionários de riscos se elas não puderem atestar, fazer o controle de quem está e de quem não está imunizado. E, se não bastasse isso, o ministro Onyx Lorenzoni extrapolou todas as suas funções. Pelo seguinte, cabe ao ministro de Estado, e isso também é dispositivo constitucional, salvo engano, artigo 87, ele tem que expedir instruções, portarias, normas, para fazer, melhorar a execução das leis, para garantir a execução das leis. nunca criar exigências, responsabilidades, que na prática, tem força de lei, substituindo o Congresso Nacional. Quem pode fazer isso é o Congresso Nacional, depois tem que passar pela sanção da presidência da República. Não pode o ministro de Estado impor determinadas responsabilidades às empresas, ou dizer como elas devem se comportar, nos exatos termos que você colocou. Porque como que o ministro pode invadir a iniciativa privada e determinar se aquela regra da empresa que manda o camarada usar capacete e cinto em determinadas atividades é legal ou ilegal ou se isso é discriminação ou não. Isso cabe à empresa. A mesma coisa pode ser aplicada, a mesma lógica pode ser aplicada na exigência do comprovante de vacinação. Ela está protegendo a saúde da maioria dos trabalhadores contra a loucura de um indivíduo que acha que a vacina tem chip ou que ela mata ou que isso contra todos os dados básicos. Quanto mais aumenta o número de pessoas vacinadas, mais cai os números de mortos, os números de internados, a Covid, a taxa de infecção cai assustadoramente. Então, assim, contra o discurso desses malucos, a empresa está protegendo a maior parte dos seus trabalhadores. São pessoas razoáveis que se vacinaram, etc. Aí vem o ministro do trabalho para ajudar esse povo criar um pouco mais de fantasma e com uma medida que é eivada, é cheia de constitucionalidade, de inconstitucionalidades. Ou seja, seja do ponto de vista do bom senso, seja do ponto de vista constitucional, efetivamente constitucional, essa portaria presta um desserviço imenso à sociedade e não vai durar um sopro. Na primeira ação que for contestá-la, ela vai cair. Isso deveria gerar responsabilidades para autoridades que fazem esse tipo de coisa. Bom, é que a autoridade chama-se Onyx Lorenzoni, né? Então ele é dado a abraçar a demagogia, ao oportunismo, o populismo, ao bajulismo, puxa-saquismo, adulismo. Ele quer agradar e aí o chefe fala boa, boa, valeu. E ele, gostou, chefe? Quer mais? Quer mais? De onde venho essa? Tem mais. É ridícula essa história. E não vai mudar nada. É como você falou, ela é inócua, mas gera uma confusão. E a autoridade é feita para acalmar a sociedade. Ela não é feita para criar confusão. Ele gosta de fazer confusão. Bom, Pensa Brasil, Rodrigo Aydar, que volta para conversar com a gente na sexta-feira. Valeu, obrigado! Valeu, Eneg, valeu, Débora, Fábio, um abração para todos. Um abraço, Aydar. Obrigada e até sexta-feira.